Oi, gurias, tudo bom? Hoje eu trouxe o Lucas pra adivinhar o preço das minhas maquiagens. Sim, eu escolhi alguns itens aqui. Vamos ver se ele acerta, se ele sabe o que é, pra que serve. E se ele adivinha mais ou menos o preço. Vai ser assim, ó. Tem que ser parecido, tá? Cinco pra baixo, cinco pra cima. Tá bom? Tem essa média, então. Tem essa média, então, pra ajudar, né? Porque a gente não é tão ruim, né? Ó, vou pesquisar aqui o valor na hora. Vamos começar com... Mas antes, pessoal, deixa o like. E o seguinte, te inscreve, irmão. Pra ajudar o editor. Pra me ajudar, pô, tô sofrendo aqui, hein? Vou começar com esse produtinho aqui, o Blur da L'Oreal. Quanto tu acha que ele custa? Pra que que serve isso aqui? Primeiro, pra que que serve? Ele é tipo um primer. Tipo um primer? Não vai olhar aqui. Vou contar as gramas, deixa eu ver. Tá, já achei o preço. Ah, eu acho que custa uns 50pila. 50pila? É. Vai arredondar assim, 50pila. Acho que, olha, é de 40 a 50pila. Não, não, não existe isso. É um preço só. 40pila. 40pila? 40pila. Então, o preço desse produto é 39 reais. Nossa, um pôr. Então, um ponto pra ele. Vamos para o segundo produto. Vamos ver se ele sabe que me desse produto foi ele. Eu já nem sei que isso aqui foi o que eu te dei. Primeira coisa, pra que que serve? Vamos ver. Ah, meu batom da Bruninha. Vitória. Ah, tá, tá. Esse aqui eu tô lembrado. Ah, batom da Bruna era meio carinho. Espera aí. Eu acho... Foi o que eu compro, tu não lembra? Ela não deixa preço em nada, hein? Como é que eu vou deixar preço? Tu me deu de presente. É verdade. Ah, eu acho que custa uns... Já peguei aqui o preço, só fez só. Ah, eu acho que uns 60pila. Mas tu pagaria nesse batom os 60pila também. Eu pagaria. Mas eu acho que uns 60pila. Este batom custa... Quanto? 32,90pila. Eu tô pegando o primeiro preço que aparece, tá bom? Então, vou colocar um pouco nesse ponto. Agora vamos para... Isso que fui eu que dei pra ela. Isso que fui eu que comparte pela 60pila. Vamos agora pra esse produto aqui. É a máscara de cílios da Benefit. Máscara de cílios. Ah, eu acho que esse aqui não foi tão caro. É uns 18 reais. É uns 18... 18? 18. 115. Senhor Jesus. 115. Essa máscara de cílios então não ganhou o pomo. Tá ao lado, hein? É Benefit, né? Pô Benefit. Pô Benefit. Baixa aí. Dia dos namorados. Agora este produtinho aqui que é um delineador em gel da Ruby Rose. Vamos lá. Vou procurar aqui, ó. Esse aqui foi o que eu te dei também? Foi tu que escolheu também. Esse aqui... Fala contigo, mas foi tu que escolheu. Foi uns 15pila. Deixa eu pesquisar. 12, 15pila. 12 ou 15? 15, 15. 15? 15. 9,90. Ó, deu bom. Vai entrar nos 5 reais, né? Dá esse arrego aí. 9,90 do delineador da Ruby Rose. Próximo produto, vamos lá. Esse aqui que é teu preferido que tem uma ideia de aniversário. Esse aqui eu sei que é quente. Mostra lá. Esse aqui eu sei que é quente, ó. Esse aqui eu sei que só tem cor bonita. E eu dei pra ela mesmo. Eu me lembro, mas não lembro o preço. Vamos ver. Já achei aqui. Eu acho que foi uns 110 pila. 110. Não, 110 não tem. Ah, vamos botar 99. Vamos botar 99, que normalmente essas coisas é caro, né? 99, olha aqui. Tem como vocês verem aí? Eu acho que foram os 99. Tá vendo aqui? Não sei se vai dar pra ver, mas olha aqui o preço. Acertei. Certinho, 99. Esse aqui ele lembra, viu? É, eu acho que tava uns 110, 100, 99. Como eles nunca cobram 100 pila, né? É sempre 99, 98. Pra ficar mais garato, né? É, exatamente. Mostra esse aí agora. Esse aqui. Não sei o que é também. É o blush mosaico da Ruby. Blush mosaico da Ruby. Eu acho que esse aqui é meio carinho, hein? Ah, tá com cara de uns 40 pila também. 40? Uns 40. E quanto vocês acham? Comentem aqui quanto vocês acham que é esse blush mosaico da Ruby Rose. Acho que uns 40 reais. 40? É. 48 com 50. Olha aí, tô passando ali. Esse aqui até valeu ganhar, hein? Não, não. É 5 reais. Nem vem querer roubar. Puts. Pô, passei pertinho, hein? Vamos agora pra esse produtinho aqui, ó. A Base Face & Body da MAC. Ah, da MAC eu sei que é cara, ó. Essa aqui eu acho que foi cara demais. Mas como faz um tempinho, vamos ver. Acho que foi uns 100 pila também, ó. 99. Ela tá custando 143 reais. Ih, tá que porra. É, não. Eu sabia que era caro, mas não tanto assim. É caro, mas não tanto assim. O próximo produtinho é esse daqui. É um bronze da Rino Day. Um bronze. Fila de palha. Fio bronze. 60 reais, eu acho. É, pessoal. O que vocês acham? Será que vale 60 pila? 60? Vocês acham que eu tô certo? Eu acho que uns 60, vamos lá. Ele tá custando 75 reais. Ah, mano. Tô passando muito perto, caralho. Ah, ó. 75. Gostou esse daqui. Pô, eu tô passando perto, hein? Tá perto, hein? Agora vamos pra uma coisinha da Bruninha, né? Esse aqui também foi turma de Natal. Vamos ver. Ele não acha que compra coisa da Bruna, não? Eu acho que ele vai na loja e só pega qualquer coisa da Bruna Tavares, entendeu? Isso aqui é glitter, né? É glitter, né? É. Acho que uns 30. 30? É. Esse daqui? 30? É, uns 29, 30, porra aí. Ele custa 55,90. Ah, mas onde é que tem? Eu tenho certeza que ele só vai na loja e fala qualquer coisa da Bruna. Me dá qualquer coisa da Bruna que ela vai gostar, porque é a gola da Bruna, né? Acho que é mais fácil. Meu Deus, amor. 55,90, mas vale. Olha a coisa linda. Não tô sabendo. Ele é lindo, né? Ou carinho, sim. Mas é muito bonito mesmo. Ela foi bem na época de orçamento de Natal. Acho que foi por isso que eu comproei. Ah, então pode ser. Agora vamos pra esse aqui, pó solto da Mary Kay. Vai lá, pega aí. Tá pesquisando tudo na hora. 70. 70? 70. Mary Kay, caro, né? Mas não. 51,99. Ah, mas tá perto. Tá perto? Tá perto mesmo. 50 pra 70 é tudo perto. Não, 51, né? É, não. Acertei pouca coisa, hein? É, agora tem mais dois produtinhos só. Qual desses dois tu quer primeiro? Tem. Esses dois aqui. Qual tu quer primeiro? Vamos poção aqui. Poção? Vamos ver, porque ele editou esse vídeo da poção. Ele tem que saber. Eu não sei, juro pra ti que eu não sei. Mas vamos dar uma chutada. Eu falei. Eu falei no vídeo quanto que foi. A poção de princesa. Eu acho que foi uns... Para de olhar. Poção de princesa. Acho que foi uns 30 pio. Acho que uns 30 reais. 29, 30 pio. É que o preço varia bastante, né? Mas o... Quanto foi? 29,30. 29,30. É. Ele custa R$1,19,90. R$1,19,90. Barato esse aqui? Mas eu acho que eu paguei mais barato. Ele é muito bom. Já tem resenha lá no nosso Insta dele. De um editor editor. Eu sei que eu já editei. Realmente está no blog, mas não... Vamos para o último produto. Vamos ver se o Lucas vai perder de... De iluminador? Esse é um corretivo cremoso. Ele promete cobrir até tatuagem. Ah, então deve ser muito caro. Ele tem tipo uma super cobertura. Ah, eu acho que deve ser uns 60 pio esse aqui. 60 reais. Mas mordá-la? Não sei. É caro? É marca cara? Não sei. É uma marca vegana. Ah, então deve ser mais caro. É? É muito mais caro? Não sei. O que vocês acham, gurias? Comenta aqui. Ah, vai. Vou chutar 40, então. 40? 40, é. Já que tu falou que é vegana. Ele custa em média... Meu Deus. Ele custa em média de 15 a 19 reais. E varia bastante. Especialmente aqui na internet. Mas eu lembro que eu paguei 18 reais. Oh, dá lá. Parabéns, hein? Ó, tá baratinha. Esse é o presente que todo namorado quer dar pra namorada, hein? E é muito bom mesmo. Viu aí? Então, dos 12 produtos que eu escolhi, o Lucas acertou... Três. Ei. Não tá muito bom pro meu lado, né? É que dois ele acertou exatamente, né? Pô, eu botei cinco a mais, cinco a menos, pô. Eu acertei ali. Mas tá bom, tá bom. Eu não sei muito bem. Eu edito os vídeos, mas eu não... Só ele só edita. Sabe quando tu presta atenção... Ele só edita. Sabe... Sabe quando tu presta atenção no vídeo, mas não presta atenção no que realmente tá sendo falado ali e tal. Caga pro meu lado. Não, nada a ver. É porque tu tá prestando atenção mais em outras coisas, né? Que o editor presta atenção. É, agora tu pode prestar atenção nos preços, né? É, começar a prestar atenção nos preços. E seguinte, eu venho de volta, hein? Eu venho de novo e eu quero fazer uma revanche de mais 12 produtos pra ver se eu acerto mais nos próximos meses, hein? Comentem aqui se vocês querem que o Lucas volte pra... Segundo ele, a revanche dele. E eu também pensei em gravar aquele vídeo. Eu pego qualquer item de maquiagem e ele tem que adivinhar o que que é. Porque esse ele vai se dar melhor porque ele já sabe mais ou menos os produtos, né? Mas vamos ver, comentem aqui se vocês querem que ele volte porque esse vídeo dele adivinhando o preço foi bem pedido lá no Insta, né? Olha aí. O pessoal tá gostando de ver o Lucas por quê? Mas, então é isso, gurias. Não esquece de se inscrever, deixar o like e de seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Seja lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.